Olha, Diogo, acusado de atos libidinosos, acabou sendo preso, teve que ser levado para um local para ficar numa cadeia pelo seguro, né? Policiais militares conduziram a Delegacia Central Otávio Augusto de França, 33 anos, acusado de ter passado à mão atos libidinosos contra uma menina de 10 anos nesse estabelecimento comercial. Toda a ação foi filmada pelo circuito interno e externo do estabelecimento, onde a criança estava com a mãe. Olha a posição dele lá onde está agora, ó. Você é um vagabundo, rapaz, isso aí. Vou te contar, minha filha. A gente não fala palavrão aqui, mas tem hora que... A gente solta, né, Diogo? Pelo amor de Deus. Ó. Olha lá, olha lá. Exatamente. Olha lá. Olha a ação. Eu quero que você tire a sua conclusão em casa. É. E não é a primeira vez, viu, gente? Ah, não, Eduardo. Não, não é a primeira vez que esse cara é preso pelo mesmo crime. Os presos do City, quando eu estava lá, Diogo, mas ficaram loucos. Queriam derrubar lá o centro de triagem e ir pedindo para que ele entrasse. Para que ele fosse colocado ali na cela. Junto com a galera. Junto com a galera. Junto com a turma do Balaco Baco. Isso, para conhecer o Zezão Pé de Mesa. Zezão Pé de Mesa. Porque o Zezão tem uma perna, né, Ivan? Tem uma perna que eu não te contava. Uma perna de mesa. Agora esse cara teve que ser levado urgente para uma outra delegacia para que não aconteça nada com ele. Vai ter que ficar no seguro. Os policiais têm que cuidar desse cara aí agora. Porque senão os caras matam ele. É. Matam ele. Matam ele.